Música Teve prova do anjo no Big Brother Brasil e essa prova deu o que falar Inclusive teve gente aí com uma memória de ter inveja Antes de mais nada eu quero pedir que você deixe o like no vídeo e se inscreva no nosso canal Compartilha também o link desse vídeo com todo mundo A prova do líder consistia em eles abrirem e decorarem aí os Legos Eles é como se fosse um jogo de memória Ou seja, quem completasse o maior número de pontos seria um novo anjo E a prova consistia em pets Ou seja, você podia cuidar aí do seu bichinho tendo essas vantagens Obviamente o começo da prova não foi fácil pra ninguém Mas tem uma pessoa que saiu em disparada na prova Essa pessoa foi a VTube Ela ficou liderando aí a prova durante todo o período No finalzinho Juliette também disparou Mas ainda assim não foi suficiente para alcançar VTube Que acabou aí vencendo a prova com 9 pontos Enquanto que Juliette fez o placar aí de 7 pontos Agora, pra quem acha que foi só isso Tá muito enganado VTube conseguiu levar aí o prêmio de 5 mil reais Outra pergunta que todo mundo tá se fazendo Quem será que VTube vai imunizar? Provavelmente será a Thaís E tirando aí mais uma opção de voto da casa Outra coisa também que deixou as pessoas bem espantadas Foi o monstro O VTube acabou dando monstro para o Arthur E para o Rodolfo Se esquecendo aí do Caio Que também tá na Xepa O Rodolfo tá no VIP Então acabou de sair do VIP E ir direto pra Xepa Além disso, a internet tá se questionando Se Carla Dias realmente acordou em relação a Arthur Porque ela tinha o poder, por exemplo De vetar a decisão da VTube De colocar o Arthur no monstro E esse poder também poderá ser usado Ainda no dia da formação do Paredão Carla Dias pode vetar aí A decisão do Anjo O que vocês acham disso? Comente, compartilhe Fique ligado no nosso canal Essas e outras informações Você acompanha aqui Fui galera!